Música Está molado aqui porque nós estamos dentro da nuvem, né? Nós estamos dentro da nuvem Nós estamos dentro da nuvem Olha que lindo Aqui, meu filho, é onde a gente para para tirar foto e fazer as coisas, né? Vai começar agora, vai começar Agora vai começar, Turquinha Vai começar Aí, agora começa a gravar daí Está gravando aqui Não, agora tu vai entrar Você vai me dar um pouquinho? Vem, 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 tá? Vem, vem, vem Vem, vem, vem Olha aqui, vem Olha aí, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem 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 Estou pensando por dentro da nuvem agora Vou pensar que a nuvem era feita de algodão Vai, pega um pouquinho, hein, galera Pega um pouquinho, pega um pouco Ai, que delícia Ai, gostoso Ai, que delícia Ai, que delícia Vem Mais um pouco de кадro Mais um pouco de contato Mas um pouco calmo E aqui está o carro Um pouco de carro Aperto 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 Uma das duas vezes Um pouco de carro Um pouco de carro Mais uma das duas vezes Um pouco de carro O carro Parece as ruas lá da Itália, né? Foi uma ação! Foi uma ação! A gente tá na montanha russa. Se eu sou a irmã radical, eu sou a irmã mais pesada. Não tirei a conta. Aí ela pra baixo dá pra pesada. É bom assim que não dá medo.